Hello, students! Good morning! How are you today? Espero que fine! My name is teacher Jessica, vamos iniciar mais uma English lesson? Ok, so first, open your books at page 54. 54, sim. Vamos então iniciar o estudo de um novo conteúdo, tá? Que é os adjectives. Please repeat, adjectives. Adjectives são os adjetivos. Primeiramente a teacher vai explicar para vocês o que é um adjetivo antes da gente passar para o nosso English, tá? Então, adjectives são aquelas palavras que a gente usa para dar características, qualidades às outras coisas, ok? Em inglês, né? Adjectives, em português, adjetivos. Então, por exemplo, se eu quiser dizer o cachorro é pequeno, qual é a palavra aí da frase que é o adjetivo? O cachorro é pequeno. Pequeno, porque pequeno é a característica desse cachorro, né? Foi a qualidade, a característica que eu dei para ele. Em inglês, do mesmo jeito. A diferença é que em inglês, o adjetivo vem primeiro do que o sujeito, tá certo? Do que a pessoa. Em português, não, ele vem depois. O cachorro é pequeno, cachorro pequeno. Em inglês, o pequeno vem primeiro, então eu falaria the small dog. Small, que é pequeno dog, certo? Então, vamos lá. Então, eu já sei o que é um adjetivo, então nós iremos estudar sobre eles. A teacher trouxe aqui alguns, tá certo? E ao lado de cada um eu escrevi o opposite, o oposto deles, certo? E depois nós vamos escrever eles em frases. Como colocar eles nas frases corretamente em inglês, ok? First, vamos olhar o nosso book, onde temos aí alguns exemplos, tá? Onde temos aí adjetivos. Vamos ler as frases. Eu sou pequeno, ele é alto, né? Eu sou baixo, ele é alto. Ele é gordo. Ela é magra. Ela é uma garota linda. Ele é um garoto lindo, né? Bonito. Então, vocês viram que em cada frase dessa daí tem um adjetivo. Então, primeiro nós devemos aprender como pronunciar esses adjetivos pra gente poder falar eles nas frases, tá? Então, vamos aqui observar o board, os adjetivos que a teacher trouxe hoje. Vamos lá. Aqui, ó, tem os adjetivos e na frente tem o oposto de cada um, tá certo? Então, first, good, que é bom. Na frente, bad, que é mal, ruim. Então, vamos lá. Good, repeat. Bad, big, small, slow, fast. Slow é devagar, fast é rápido, tá? Beautiful, linda, bonita. Ugly, feio. New, novinho. Novo, old. Old, velho. Cold, frio. Hot, quente. Tall, alto. Short, baixo. Então, esses aí foram alguns que eu trouxe com o oposto deles. Se vocês quiserem copiar, eles estão no book já, mas quem quiser copiar pode, tá? Então, no book tem outros exemplos. A teacher vai pronunciar com vocês agora. Let's go. Old. Old, velho. Young, jovem para pessoas. New, novo para objetos, tá? Ship, baratinho. Expensive, caro. Vai repetindo aí. Good. Bad. Cold, frio. Hot, quente. Windy, ventoso, tá? Ventilado. Easy, fácil. Difficult, difícil. Thirsty, sedento. Angry, faminto. Sad, triste. Sad, triste. Happy, feliz. Right, correto. Wrong, incorreto. Ugly, feio. Beautiful, linda. Handsome, lindo. Beautiful, eu uso só para feminino e handsome para masculino quando eu quero dizer que algo é bonito ou bonito, lindo ou lindo, tá? Draw yourself with your character and color it. Você vai desenhar você, tá? Utilizando as suas características. Pense em características que você tem, tá? Que você acha aí que você tem e desenhe bem bonito e pincha o que tá pedindo aí. Escreva, tá? Ao redor do seu desenho que adjectives você daria pra você. Se você é tal, beautiful, fat, thin, short. Próxima. Primeira questão, match da oposidade. Você vai marcar aí o oposto de cada um. Segunda. Desenhe de acordo com a indicação, tá? Você tem a frase e você vai desenhar de acordo com o que tá pedindo. Se é uma big flower, uma flor grande, small pencil, um lápis pequeno, por aí vai. Terceira, que vocês só vão fazer até a terceira. Color the correct picture. Leia a palavra e pinte a figura indicada pela palavra. Tá bom? Cuidado aí pra não pintar a palavra errada. Temos as palavras. Young, ugly, fat, hot. Short, long, new. Então você vai pintar só as indicadas. Certo, meus amores? Então vocês vão fazer somente essas atividades de hoje. Não esqueça de, se você quiser copiar, você pode copiar o que tá na lousa, tá? Agora vamos observar os exemplos que a teacher trouxe. Pra dizer uma característica minha, né? I am, eu sou. I am tall. Eu sou alto. Por exemplo, eu sou alta. He is fat. Ele é gordinho, ele é gordo. Tá? Lembrando que fat não é uma forma legal da gente falar com as pessoas, tá certo? É só pra que vocês saibam o que significa fat, mas não quer dizer que você pode chamar as pessoas assim porque é bullying, ok? She is beautiful. She is beautiful. Ela é linda. They are young. Eles são jovens. Então é só como colocar nas frases, utilizando os pronouns, que são os pronomes. Certo? Que vocês já conhecem. Então, students, stay with God. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Um beijo bem grande da teacher. Bye, bye.